Na MG211, zona rural de Capelinha, uma ocorrência de incêndio foi registrada pelo corpo de bombeiros. Um carro pegou fogo e os militares foram acionados para controlar as chamas, né? A Alessandra vai contar detalhes disso pra gente aqui, né Alessandra? É, carro pega fogo, aí é susto mesmo, né? E que susto, Nicometes! De acordo com o corpo de bombeiros, foram utilizados pelo menos 500 litros de água para apagar esse incêndio aí. O motorista do carro contou para os bombeiros que ele estava trafegando nessa estrada no distrito de Novo Cruzeiro, distrito da cidade de Capelinha, quando as chamas começaram já no motor. Ele saiu rapidamente com um extintor, tentou apagar essas chamas, tentou controlar, mas não conseguiu. Aí, rapidamente, o fogo tomou conta de todo o veículo que, como a gente vê nas imagens aí, ficou completamente destruído. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima, né? Foi somente as perdas materiais. E aconteceu no sábado, né? Neste sábado, durante a noite, Nicometes. É, fogo de carro, né? Ah, é só o bombeiro mesmo para controlar, chama e o que sobra depois, olha lá. Pode ser pane elétrica, né? Sempre que tem também esses casos, aí o bombeiro faz o relato e tudo, sempre na ocorrência policial. Se tiver seguro, então, nosso Deus, aí a ocorrência tem que transcrever na ocorrência, o que foi a origem, o que pode ser, o que não pode ser, vai para a perícia. É, o bom disso é falar assim, foi só perda material, né? Que já é muito, né? Que já é muito, já é muito. Obrigado, Alessandra. Daqui a pouco, Alessandra está de volta com a gente. Por quê?